Olá, olá! Hoje vamos resolver a questão 18 da apostila da semestral do capítulo de retas. Foi pedida por uma aluna. Então, vou ler com vocês e a gente vai fazer algumas análises e resolver. Determine o ponto da reta x menos 3y mais 8 igual a zero, que encontra-se mais próximo do ponto menos 4 e 9. Bom, inicialmente eu chamei essa reta de R, conforme está no desenho, essa retinha verde. E aí, não quer dizer que ela é crescente ou decrescente, enfim, na verdade ela vai ser crescente, porque o coeficiente angular dela é positivo, mas eu só quis representar mesmo uma reta e um ponto fora. Esse ponto eu chamei de P, que eu representei de vermelho. E o ponto que a gente está querendo encontrar, o que a questão está pedindo para a gente, é o ponto Q, que está de azul. Esse segmento aí, PQ, ele vai ser o menor segmento. Porque se a gente for parar para pensar, existem infinitos segmentos que ligam P a R. Só que o ponto mais próximo vai estar no menor segmento, né? Porque qualquer outro segmento vai ser maior e esse outro ponto, esse outro ponto, sei lá, aquele linha que a gente poderia encontrar, ele estaria mais distante de P do que o Q que eu quis representar aí nessa imagem. Beleza? Então, para a gente começar, o que a gente vai fazer? A minha ideia vai ser descobrir qual é, inicialmente, o coeficiente angular de R. A gente pode fazer isso transformando essa equação que está na representação geral para a equação reduzida, né? Aí a gente acha o coeficiente angular. Se eu souber quem é o coeficiente angular de R, eu consigo achar o coeficiente angular dessa parte roxinha, porque eles são perpendiculares. Vamos, então, começar descobrindo esse coeficiente angular. Eu vou, então, isolar o Y, né? Da equação. Aqui, inicialmente, o Y está acompanhado do 3 que está multiplicando. Ele vai dividir os dois termos. Então, aqui na frente do X, eu vou ter o 1 terço, que vai multiplicar meu X. E o 8, ele também vai ficar dividido por 3. Então, vai ficar 8 sobre 3. Essa vai ser a maneira que a gente vai escrever a equação da reta na forma reduzida. Se ela está aqui na forma reduzida, o valor que acompanha o X é o que a gente chama de coeficiente angular. E o que está sozinho é o coeficiente linear. Então, aqui nesse caso, o coeficiente angular vai ser 1 terço. O segmento que tem como extremos os pontos P e Q, que é esse roxinho que eu desenhei aqui, vai pertencer a uma reta S qualquer, que ela vai ser perpendicular, como a gente já conversou, né? Só que se eu conheço o coeficiente angular da R, eu consigo descobrir o coeficiente angular da S, porque quando a gente tem duas retas que são perpendiculares, o coeficiente angular de uma vezes o da outra é menos 1. Ou 1 é o oposto do inverso da outra, né? Dá para fazer de cabeça também. Mas vamos resolver aqui. A gente acabou de achar que MR é 1 terço, né? Então, aqui a gente vai pôr 1 terço vezes MS igual a menos 1. Esse 3 que está dividindo, multiplica, vai ficar menos 3. Então, menos 3 é o coeficiente angular dessa reta aqui que a gente criou, que contém esse segmento roxo. Beleza? Ótimo. Agora, continuando o raciocínio, conhecendo o coeficiente angular de S e conhecendo também um ponto que pertence a essa reta, que seria o ponto P. A gente conhece o ponto P porque o próprio enunciado deu, né? Então, se eu conheço um ponto e o coeficiente angular, eu consigo determinar a equação dessa reta por Ioiomi-Xochô. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, substituindo os valores que a gente já conhece, vai ficar Y menos o Y do ponto, que no caso é 9. Coeficiente angular, menos 3, que a gente acabou de calcular. X menos o X do ponto, menos 4. Cuidado que tem o menos da fórmula e o menos do 4. Então, aqui vai ficar Y menos 9. E aqui, menos 3, que multiplica menos com menos, mais 4. Ótimo. E agora, a gente vai fazer a distributiva aqui. Primeiro, eu vou manter o Y menos 9, com calma, igual a menos 3 vezes X, menos 3X e menos 3 vezes 4, menos 12. Agora, eu vou deixar o Y sozinho. Esse 9 que está negativo soma, vai ficar menos 3X, menos 3. Essa é a equação dessa reta S que a gente criou. Beleza? Ótimo. Agora, para terminar a questão, eu quero saber qual é o ponto que seria o ponto de interseção entre essa reta que a gente criou, que a gente chamou de S, e a reta que já existia, que é a reta R. Então, o ponto de interseção aqui, para a gente ver mais uma vez, esse pontinho aqui que a gente chamou de ponto Q, ele pode ser descoberto se eu igualar as duas equações. A gente sabe que para eu descobrir um ponto de interseção entre duas equações, duas funções, enfim, basta igualá-las. Então, já que eu tenho as duas com o Y isolado, eu vou pegar essas duas parcelas do Y. Então, eu vou pegar essa parte aqui, um terço de X mais 8 sobre 3, e igualar a essa parcela aqui, menos 3X menos 3. Beleza? Então, vamos. Bom, como as duas parcelas aqui dessa parte da equação estão sobre 3, eu posso entender que o 3 está dividindo todo mundo. Então, eu vou multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3, do lado esquerdo aqui vai ficar X mais 8, normal, porque eu estou multiplicando por 3, aqueles denominadores vão sumir. E aqui vai ficar 3 que multiplica essa galera que está aqui, menos 3X menos 3. Ótimo. Agora, vou fazer a distributiva aqui desse 3, essa parcela aqui continua novamente. Vai ficar X mais 8 igual a 3 vezes menos 3X menos 9X, e 3 vezes menos 3 menos 9. Beleza? Agora, eu vou pegar o X agrupado do lado esquerdo. Esse 9X está negativo, soma. Com o X vai ficar 10X. E o 8 está positivo, subtrai, ele vai ficar aqui igual a menos 17. Só que se eu pegar o 17 e dividir por 10, meu X vai ficar igual a menos 1.7. O que esse X representa? Ele representa a abscissa do ponto de interseção entre a reta S e a reta S. Ou seja, a abscissa do Q, que é o que a gente está procurando. A gente está procurando as duas coordenadas do Q. Então, a gente já tem o X. Logo, como a gente descobriu o X, se eu pegar esse valor que eu encontrei e substituir em qualquer uma das duas equações, eu descubro o Y daquele ponto, ordenado daquele ponto. Então, eu vou substituir o X encontrado na R, só porque é mais simples mesmo, não tem nenhum motivo especial. Então, aqui vai ficar 3Y, no lugar do X eu vou pôr menos 1,7. Aqui vai ficar 3Y igual 8 menos 1,7, dá 6,3. O 3 está multiplicando e divide, o Y vai ficar igual a 2,1. Logo, as coordenadas do ponto que a gente estava procurando, que foi o que a questão pediu, são menos 1,7 e 2,1. Prontinho, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nos perguntem. Estamos aí tirando dúvidas de vocês. Tchau, tchau.